Olá, bom dia. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome reforça neste ano de 2011 as ações de qualificação do Cadastro Único para os Programas Sociais. Quatro delas referentes à atualização já estão em curso, entre as quais a revisão dos cadastros de beneficiários do Bolsa Família. E você pode participar pelo telefone 6137995863, 5864, 5867, 5868 ou pelo e-mail tele.mds.gov.br. Bom, então vamos agora falar sobre essas e outras iniciativas do MDS com a diretora do Cadastro Único do MDS, Letícia Bartolo. Tudo bem, Letícia? Bom dia, Renata. Bom dia a todos os gestores, técnicos, prefeitos, secretários municipais de assistência social, enfim, a todos os trabalhadores que fazem com que o Cadastro Único e o Bolsa Família cheguem às famílias mais pobres do Brasil. Bom, Letícia, esse ano vocês têm uma função aí que é atualizar os cadastros de mais de 2 milhões de famílias, cadastros que estavam desatualizados já há cerca de dois anos. Além disso, tem a atualização daqueles cadastros que foram identificados nas auditorias. Como que estão essas ações? Bem, Renata, todos os anos o MDS desenvolve ações de qualificação cadastral e atualização cadastral. Duas neste ano são primordiais. A primeira é a revisão dos cadastros daquelas famílias beneficiárias do Bolsa Família que não fizeram atualização cadastral dentro do período determinado, ou seja, estão há mais de dois anos sem atualizar os seus cadastros. Essas famílias, portanto, após a finalização desses prazos de dois anos, elas são chamadas, enfim, como uma última chance, um último momento de que elas procedam à atualização dos seus cadastros. Elas têm o prazo até outubro para fazer essa atualização sem bloqueio de benefício e, posteriormente, se não fizerem nos meses de novembro e dezembro, sairão do programa por falta de atualização cadastral em janeiro de 2012. Seria a última chamada. É a última chamada, né? Nesta situação estão cerca de um milhão de famílias. Fora isso, também todos os anos nós realizamos ações de auditorias no Cadastro Único. Como? Por meio do cruzamento do Cadastro Único com outros registros administrativos do Governo Federal. Então, a gente identifica famílias que estão com informação inconsistente no Cadastro Único. Pode ser um indício de subdeclaração de rendimento, pode ser um óbito não informado, enfim. Existem várias bases no Governo Federal e nós cruzamos o cadastro com diversas delas. Também são cerca de um milhão de famílias identificadas com inconsistência no cadastro. Também precisam fazer a sua atualização cadastral. Essas ações todas, elas entram no bojo da qualificação do Cadastro Único. O Cadastro Único, o que que é? Ele é um mapa representativo da pobreza brasileira. No Cadastro Único estão cadastradas cerca de 20 milhões de famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo. Então, são as famílias que correspondem ao terço, a terça parte mais pobre da população brasileira. Mas para que os programas sociais que usam o Cadastro Único para selecionar seus beneficiários cheguem a quem deve chegar, o cadastro precisa estar atualizado. Não é só o Bolsa Família que usa o Cadastro Único. É importante porque as pessoas muitas vezes fazem essa confusão de achar que o Bolsa Família é o único programa que usa o Cadastro Único. Mas não, há outros, o Minha Casa Minha Vida, a Tarifa Social de Energia Elétrica, a Carteira de Idoso. Enfim, o êxito do Cadastro Único nos últimos anos fez com que ele fosse chamado para ser o mapa do Brasil Sem Miséria. Quer dizer, o mapa que vai dizer aos programas do Brasil Sem Miséria quem deve ser atendido. E o mapa que vai permitir o monitoramento desses programas e o casamento das necessidades com o mapa de oportunidades. Então, um cadastro não atualizado significa que os programas não vão chegar a quem deve chegar, certo? Por isso a importância de que a atualização cadastral seja sempre feita. Ora, veja, aí você pode me perguntar, mas o Brasil Sem Miséria se dedica a famílias em extrema pobreza? O Cadastro Único tem, enfim, um conjunto muito maior de famílias. Mas a população com a qual a gente trabalha, ela tem uma volatilidade de renda muito alta, ou seja, tem rendimentos muito instáveis porque o vínculo com o mercado de trabalho, principalmente com o mercado formal, é muito instável. Então, aquela família de baixa renda, enfim, com uma renda de R$ 200,00 per capita mês, que está com cadastro desatualizado, pode ser hoje uma família em situação de extrema pobreza. Fora essa mudança de renda, tem mudança de endereço, nascimentos e óbitos, todas as modificações que são importantes que o governo federal saiba, que o município saiba, para conseguir identificar as necessidades das famílias mais pobres do Brasil e atendê-las para melhorar a sua condição de vida. Bom, além dessas ações de atualização desses cadastros, quais outras estão sendo desenvolvidas neste ano? Bem, fora a revisão cadastral e a averiguação por auditoria, nós temos outras três ações que eu julgo muito importantes. A primeira é o cadastramento dos beneficiários do benefício de prestação continuada. Então, o benefício de prestação continuada, um benefício já previsto na Constituição Federal, junto com o Bolsa Família, nós podemos dizer que são os dois grandes programas da rede de proteção social não contributiva. O BPC, o benefício de prestação continuada, ele é operado pela data breve, não é operado pelo MDS ou pela Caixa, como é o Bolsa Família. E, então, o BPC não usa o cadastro único para a seleção de seus beneficiários. Mas a gente está solicitando aos municípios que identifiquem e cadastrem todos os beneficiários do BPC que ainda não estão no cadastro único. Por quê? É uma forma da gente conhecer mais essa população que é composta por idosos e por deficientes em situação de pobreza. Nesse caso, a parceria do município é essencial. É essencial, em todos esses casos. Outra ação se trata de atualização cadastral dos cadastros desatualizados há mais de 48 meses. Ora, nós temos uma regra de atualização que consiste no seguinte, o cadastro tem de ser atualizado a cada dois anos. Se você chamou a família num período de dois anos e ela não compareceu, você foi à casa dessa família e ela não compareceu, você volta quatro anos depois e também não consegue fazer atualização cadastrada dessa família por não localização, então, um cadastro que está há quatro anos sem atualização, se o município já procurou por duas vezes a sua família, e é procurar mesmo, é ir até a casa dela, esse cadastro deve ser excluído. Senão, a gente fica guardando informação que já não corresponde à realidade. E uma última ação que vale a pena ser ressaltada, que vai para campo agora, nesta ou na próxima semana, se trata da atualização cadastral daquelas famílias que estão no cadastro único, atendem todos os critérios para entrar no Bolsa Família e somente não entram porque o cadastro está desatualizado. Nós chamamos de famílias habilitadas, habilitadas ao ingresso no programa Bolsa Família. Então, essa relação agora vai para os municípios, para que os municípios possam, entre a semana que vem e o fim do ano, atualizar o cadastro dessas famílias e que elas possam ingressar no Bolsa Família. Obrigada, Letícia, pela sua participação. Bom, e a seguir, vamos receber um novo convidado e saber um pouco mais sobre a importância e os resultados de cada uma dessas atividades. Você pode participar desta teleconferência enviando perguntas ou sugestões pelo telefone 61-3799-5863, 5864-5867-5868 ou pelo e-mail tele-mds.gov.br. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri